A CIDADE NO BRASIL Me traz a comparação da entrada do verão Quando entra a primavera e já não sou mais quem eu era Terminou minha ilusão Hoje estou ficando velho, mas recordando o passado Do meu ranchinho adorado, lá na beira da cascata Ouvindo uma serenata, do sábio e a laranjeia Lá no galho da figueira, ainda recordo a data Está fazendo dez anos, eu reclamo com carinho Aquele velho ranchinho, sei que não existe mais Até os carnaviais, quando o tempo terminou Tudo isso se acabou, entre os espíritos e aves Estou com setenta anos, com a vida terminada Mas recordo as madrugadas, daquelas noites tão belas Que eu cantava na janela, olhando o clarão da lua Hoje lembro a imagem sua, quando eu cantava pra ela Agora eu não canto mais, tô velhinho, mas adoro Eu sei que meus olhos choram, quando eu vejo um violão Tocando lindas canções, logo me vem na lembrança Recordando as velhas danças, tô morrendo de paixão Tocando lindas canções, logo me vem na lembrança Tocando lindas canções, logo me vem na lembrança